Vamos falar também um pouquinho, fazer um balanço aí da candidatura de Evandro Leitão aqui em Fortaleza que no primeiro turno começou bem embaixo, subiu, chegou ao segundo turno apesar da diferença de 6 pontos percentuais em relação a André Fernandes e vem aí numa tentativa de conseguir para além dos apoios que ele já tem superar o percentual de André Fernandes, uma corrida bastante acirrada e até simbolicamente é interessante a gente observar André Fernandes estava lá sozinho, dando a sua coletiva, não estava ao lado de nenhum apoiador e Evandro Leitão foi ao lado de Camilo, ao lado do governador Elmano de Freitas são imagens que mostram para a gente muito do que foi essa campanha, de como André Fernandes se apresentou como um candidato sem padrinhos, apesar de no segundo turno alguns nomes terem surgido e Evandro Leitão tentando aí chegar à vitória com a ajuda de Camilo Elmano, do presidente Lula e demais apoiadores É evidente, aí você pegou o ponto que é o grande diferencial É claro que o Evandro Leitão precisava muito mais do que ele chamou de time, de estar com esse time junto dele e valorizar esse time do que o André, que pelo contrário, o que ele podia afastar, ele apresentou-se, ele tem dito isso o candidato contra o sistema, isso até gerou algum tipo de dúvida com relação à força que teria ele trazer para a campanha dele no segundo turno forças como o ex-prefeito Roberto Claudio, que digamos assim é o sistema, porque representa uma gestão que há 12 anos comanda a cidade de Fortaleza, por exemplo Mas eu acho que o Evandro tinha como grande desafio, Ítalo, sendo como ele é um neopetista, quer dizer, ele se filiou ao PT às vésperas da campanha, foi filiado para ser candidato Ele tinha como grande desafio, eu entendo, mobilizar essa militância do PT, que ela precisa de alguns estímulos, digamos assim mais orgânicos, mais partidários, para ir para a rua fazer uma campanha E eu acho que ele conseguiu, não se pode dizer que o PT não foi para as ruas, não trabalhou pela campanha dele Se não vier a vitória, não foi em função dessa falta de mobilização, não se pode alegar essa questão Da mesma forma que a campanha do André também mobilizou muita gente nas ruas Mas o PT, que é conhecido como um partido de chegada, ele mobilizou essa militância E o papel disso era, teria que ser encarnado, teria que demonstrar, essa militância precisava adquirir confiança no candidato com o perfil do Evandro Quer dizer, que é uma pessoa que recém entrou no partido, que não tem vivência nenhuma dentro dele, que não tem história O que se imaginava, e aí não sei até que ponto o resultado é que vai apontar isso É que esse seria um antídoto, digamos assim, para o que se chama de antipetismo Porque também se o PT tem uma parcela de pessoas que votam no candidato em função do PT Tem uma parcela de eleitores que também não votam no candidato em função dele ser PT Então como ele não tem esse carimbo tão forte de petista Um dos cálculos que se fazia é que isso pesaria a favor dele E eu entendo até, se você for olhar nesse segundo turno, eu acho que a campanha dele foi uma campanha, digamos assim, digna Manteve-se competitivo até o final, chega o dia de hoje competitivo Se a gente for olhar, você mostrou agora o agregador, inclusive mostrando uma redução nos últimos dias da diferença entre ele e o André Fernandes Ele foi na frente, mas chegou a quatro pontos Ontem, com as pesquisas de ontem, fecha em dois pontos Quer dizer, eu acho que a campanha dele no segundo turno foi uma campanha que funcionou Talvez enfrentou um adversário muito forte, mobilizador Com um discurso forte, com uma oratória boa E isso tenha sido dificuldade Agora eu acho que o Evan, dentro desse contexto, cumpriu seu papel Trouxe a candidatura até o dia com possibilidades de vitória E a partir de agora, com o resultado, se ele vier a perder, ele continua deputado Não continua presidente da Assembleia, porque ele terá que entregar ao sucessor Mas com um novo papel, vamos ver que papel vai ser destinado a ele dentro do PT E se ele está disposto a cumprir Agora, eu acho que na condição de uma pessoa que recém se filió ao PT Ele cumpriu seu papel, ele fez uma campanha possível Com as suas limitações e com as suas forças, com as suas qualidades e os seus defeitos E o partido, certamente, eu perguntei isso, inclusive, outro dia ao Dia 6 Que estava aqui participando comigo Ele disse que o partido está absolutamente satisfeito com a performance dele E tem que estar Eu acho que ele fez o que era possível da parte dele Se conhecendo como se conhecia A capacidade que ele tinha por um lado E os problemas que, eventualmente, ele poderia trazer pelo outro E aí